Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Bem-vindos a Toca Livros! Caminhos do Autodesenvolvimento Através da Vida do Autor Paulo Alvarenga, mais conhecido como PA. Conta a história de um empreendedor sedentário, com sobrepeso e literalmente quebrado, que se transformou no empresário de sucesso, atleta de alta performance e personalidade de grande influência em nosso país. Fiquei maravilhado ao ver como o livro contém, ao mesmo tempo, uma história pessoal de sucesso e todo o embasamento teórico por trás. Eu li os capítulos sem parar porque queria muito saber qual era o próximo acontecimento na vida do autor, mas também porque me sentia estimulado a refletir sobre os aprendizados de cada etapa. Ferramentas e conceitos como linha do tempo, níveis neurológicos e zona de conforto estão descritos de forma simples e são sempre exemplificados com a experiência pessoal de PA. Eu me sinto muito privilegiado em, de algum modo, fazer parte dessa história encantadora. Afinal, nos conhecemos em 2001 e, seis anos depois, nos tornamos sócios. Aprendi e aprendo com ele todos os dias. Espero continuar ao seu lado por outros tantos anos. A obra contém seis partes muito bem estruturadas, cada uma trazendo reflexões essenciais para a vida de todas as pessoas. Na parte 1, aprendemos o primeiro grande passo de qualquer mudança, o compromisso com um propósito e com o desenvolvimento. Na parte 2, PA nos ensina a utilizar o conceito dos níveis neurológicos para atingir mudanças sustentáveis em todos os aspectos da vida. A congruência dessa ferramenta com as últimas descobertas da neurociência nos mostra quão bem basado está o livro. Também, nessa parte, é abordada a importância do equilíbrio dos cinco diferentes tipos de energia para uma performance extraordinária. Na parte 3, veja um conceito que mudou também a minha vida, o Ikigai. Entender e buscar seu Ikigai pode ser uma jornada completa de transformação. As partes 4 e 5 permitem que todo o aprendizado se converta em reflexão e mudança, com assessments simples e significativos. A parte 6 proporciona uma viagem ao futuro como forma de desenho do sucesso. No livro, PA nos passa de forma brilhante a seguinte mensagem. No processo de desenvolvimento pelo qual passamos a vida, por proteção ou por não saber quem de fato somos, deposita essas camadas e revelando o brilho que temos por dentro. Todos vão passar por essa expansão da consciência. Em alguns momentos, haverá sombras, porque sem elas não conseguiríamos perceber a luz. Devemos acolher as sombras ao invés de criar camadas e camadas para esconder nosso brilho. Quantos de nós não vamos perdendo o brilho ao longo da vida? Tenho certeza de que a leitura deste livro vai transformar a vida de muitas pessoas, assim como o PA já vem fazendo através de seus treinamentos e, principalmente, de seu exemplo. Arthur Diniz, sócio, fundador e CEO da Crescimento. Introdução Dizem que, quando corremos uma maratona, nossa temperatura corporal dispara e pode chegar aos 39 graus centígrados, como se estivesse em estado febril. O coração sente uma dificuldade colossal de bombear o sangue pelo organismo e manter o fluxo constante até os músculos. O corpo sente um incrível desgaste e, sem que você possa controlar a dor, parece ter passado por um moedor de carne. E, quando o corredor queima todo o seu estoque de glicose, encontra o ponto que impede de prosseguir, também conhecido como a famosa parede. Era a minha primeira grande maratona. Eu jamais tinha ouvido falar daquele termo e nem sequer cogitava desistir. Eu era um apaixonado por corridas. Tinha topado o desafio de correr 63 quilômetros num final de semana. Uma meia maratona no sábado, 21 quilômetros, e uma maratona no domingo, 42 quilômetros. E, não imaginava que, em dado momento, me sentiria diante de tal ponto de esgotamento que teria de correr praticamente curvado. Pois é, eu havia encontrado a tal parede. Com o aumento de lactato nos músculos, meus pés pareciam amortecidos a cada passo. E as câimbras ficavam mais e mais frequentes. A parte boa disso tudo é que, quando você chega nesse ponto, entre a dor inconcebível e a vontade de desistir, é a mente quem manda. Nesse momento, todo atleta se sente como se estivesse correndo com um tanque absolutamente vazio. O cérebro, que só opera com glicose, faz com que o sujeito perca o foco. E é justo neste ponto que precisamos resgatar o que for necessário para conseguir chegar ao final. Naquele dia, durante os desafios que enfrentava ao longo da maratona, revi mentalmente toda a minha trajetória de vida. E consegui identificar claramente o momento em que eu mesmo tinha pensado em desistir. Eu me vi em pranto, sentado numa cadeira, estava sem dinheiro, depois de uma ascensão profissional meteórica. Meu casamento chegava ao fim após 15 anos. E eu estava 22 quilos acima do peso, por causa de uma vida desregrada. Eu me sentia sem fé, depois de tanto pregar por propósito. Foi então que, durante a maratona, eu resgatei aquela força. A força que eu tinha encontrado para prosseguir na vida. Quando tudo me levava a querer parar, a força responsável por ter guiado aquele homem, que pensaram em desistir, derrubado pelas adversidades, ao ápice da carreira profissional, em excelentes condições físicas, casado com a mulher de sua vida e absolutamente confiante. Entendi, finalmente, o que me tornaria invencível diante de qualquer parede que a vida colocasse em meu percurso. Antes que eu desse um arranque, para continuar a corrida com a mesma disposição de quem acabava de começar, levantei a cabeça, como um sinal divino, passou um corredor que disse Go, 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 que significa vai, vai, vai. E, quando olhei para ele, em sua camiseta estava escrito For my daddy, para meu pai. Olhei para o céu, agradecendo e relembrando a recente partida do meu próprio pai. E esqueci da dor. Corri os últimos quilômetros convicto de que tudo que era preciso era compartilhar o que eu havia vivido. Organizando o meu aprendizado desde o começo de minha trajetória para inspirar outras pessoas a não desistirem. Foi justamente quando me veio a ideia de escrever um livro que cruzei a linha de chegada. Em êxtase virei aquela página. Renasci. Neste livro, você encontrará todas as lições que eu, enquanto coach, procuro fornecer a meus milhares de clientes e alunos, tomando como base minha trajetória pessoal e minha carreira de mais de 17 anos. Atuando hoje na Crescimento. A evolução da liderança, empresa de desenvolvimento de líderes, cultura e coach, da qual sou sócio fundador. Além disso, terá acesso a muitos testes e exercícios que vão ajudá-lo a descobrir os principais entraves que o impedem de atingir uma alta performance. A ideia do livro é permitir que você, ouvinte, tenha mais autoconhecimento e promova uma grande transformação em sua vida e para melhor. Na parte 1, abordo um pouco de minha trajetória pessoal e conto como, com bastante foco e energia, superei uma série de obstáculos e desafios antes de finalmente encontrar minha missão e meu propósito. Nas partes 2 e 3, apresento uma série de conceitos e ideias que podem ajudá-lo a ampliar sua consciência sobre si mesmo. Falo de níveis neurológicos, de linha do tempo da vida, dos cinco tipos de energia e das sete flechas que lançamos em nossa vida. As partes 4 e 5 são mais práticas e têm como objetivo promover uma transformação essencial e verdadeira em sua vida. Abordamos assuntos como as crenças limitantes, as historinhas que contamos a nós mesmos, os gatilhos que desencadeiam estados emocionais e os rituais que podemos criar em nosso dia a dia e que podem nos auxiliar a nos desenvolver. Por fim, na parte 6, eu o instigo a definir qual é a sua visão de futuro. Se você souber exatamente aonde quer chegar e visualizar esse destino com frequência, certamente conseguirá o que almeja. Espero, de verdade, que este livro contribua de alguma forma para uma grande e significativa mudança em sua vida. Paulo Alvarenga, P.A. Paulo Alvarenga sempre foi um grande modelo de excelente profissional para mim. Ele é um dos principais responsáveis pela construção da minha carreira e serei eternamente grato por isso. Um profissional com uma bagagem incrível e, acima de tudo, com um coração gigante para colocar em prática sua missão e transformar a vida de quem tem a oportunidade de conviver com ele. Alexandre Slivnik, palestrante e escritor. Parte 1. Compromisso com o desenvolvimento Se todos nós fizéssemos tudo o que somos capazes de fazer, iríamos literalmente surpreender a nós mesmos. Thomas Edison 1. Preto ou aventureiro Quanto maior for o desprendimento em relação ao aprimoramento, maior será a satisfação com os resultados obtidos, em razão direta e proporcional. Paulo Alvarenga, P.A. O preto vai ser aventureiro, não vai dar em nada, não. Vindas da boca de minha mãe, essas eram as últimas palavras que eu queria ter escutado naquela casa. Mas tinha dois ouvidos atentos e, quando passava diante da porta do quarto dos meus pais, acabava prestando atenção nas conversas de Dona Pureza e seu José Maria, que, mesmo depois de muito tempo vivendo em São Paulo, ainda carregava o sotaque inconfundível de Guaranésia, sua cidade de origem no sul de Minas Gerais. Filho do meio, apelidado de preto, eu disputava a atenção dos meus pais com o mais velho, Ricardo, e com a mais nova, Simone, quando estávamos todos em casa. Coisa rara. Já que meu pai era um metalúrgico trabalhador, minha mãe vendia batatas na feira. Ou seja, ambos estavam sempre ocupados com seus afazeres. Além de ter força para carregar todos aqueles sacos de batatas, minha mãe tinha aptidão para subir no telhado, consertar antena e fazer todos os serviços que, na época, eram típicos de um homem. Mas ela possuía mais que força. Ela possuía algo que eu aprenderia por observação, sem que ela me ensinasse a facilidade para assimilar as coisas sozinha e realizá-las. Nem meu pai nem minha mãe tinham papas na língua. Seu José Maria era sério demais para que arriscássemos qualquer brincadeira. Mas não deixava faltar nada em casa. E chegava orgulhoso na época de Natal quando trazia os presentes que a empresa havia dado para os filhos dos funcionários. Foi aos 15 anos que acabei procurando um trabalho. Sonhava em trabalhar no banco que ficava no arranha-céu gigante numa avenida bonita de São Paulo. Sem muita pretensão, preenchi uma ficha, bastaram três meses para que me contratasse como office boy. A sorte parecia estar ao meu lado e eu, aventureiro que era, logo parti para a outra área dentro do banco. Fui promovido a escriturário. Só que isso durou pouco tempo, já que a secretária do meu chefe me veio com uma pergunta certeira. Você sabe datilografar, Paulinho? Orei para ela, intrigado, não tinha a menor intimidade com a máquina de escrever. Então aprende, porque você vai ser promovido, decretou. Peguei uma máquina de escrever emprestada e fiquei treinando da noite de sexta-feira até a madrugada de segunda. Mesmo quando meus dedos doíam, eu prosseguia sem pensar em desistir. O entusiasmo em ser promovido e a força de vontade eram maiores que qualquer dor que eu pudesse sentir naquele momento. A insegurança do ensino médio ficara para trás. Agora havia vontade de querer impressionar meus pais e realizar coisas que os fizessem se sentir orgulhosos. Foi nessa mesma época que conheci a Andréia, no colégio. E me mostrei um cara alegre que poderia conquistá-la. Em pouco tempo nos tornamos namorados. Aos 17 anos, recebi a notícia de que seria pai. Logo, eu e a Andréia nos casamos. Me casar tão novo foi algo que mudou toda a minha história. Percebi naquele momento que teria que trabalhar e estudar para dar algo para o Orloi que estava chegando. Foi assim que mudei de área. Como na época eu estava fazendo o curso técnico em processamento de dados, arrumei um emprego ligado à engenharia de sistemas. O upgrade na carreira até que foi bom. Mas eu continuava o mesmo garoto que levava um hambúrguer na marmita e morava no quarto dos fundos do sogro. Como estagiário da empresa, virava noites estudando novas tecnologias. para crescer na empresa e não desperdiçar aquela oportunidade. Foi assim que um dos chefes bancou para mim um prestigiado curso de programação de computadores. O que ajudou a alavancar a minha carreira. Algum tempo depois, fui trabalhar dando consultoria em outra empresa num projeto de conversão de sistemas. Nessa época, passava as madrugadas investigando os sistemas dos projetos nos quais eles trabalhavam para assim conseguir me inteirar de tudo que era feito por ali. Até que um dia, numa reunião importante com diretores, dei uma bola dentro e ganhei a confiança dos meus chefes. O resultado disso foi que me designaram para a minha primeira viagem de trabalho a fim de implementar o sistema em outra cidade. Foi nessa viagem que durou três longas semanas que acabei entendendo o funcionamento do negócio. A confiança que os chefes depositaram em mim foi o start de que eu precisava para acreditar sempre no meu potencial. Logo, fui promovido e ganhei um aumento. Mas no dia a dia, o aperto ainda era grande, porque vez ou outra faltava dinheiro para comprar fraldas para meu filho. E isso me massacrava. Foi assim que decidi, aos finais de semana, começar a vender pastel na feira do automóvel no Anhembi e fazer todos os tipos de trabalho como freelancer que eu pudesse imaginar. Em paralelo, embora estivesse ganhando um pouco mais de dinheiro como líder na empresa, pela primeira vez eu entrava em contato com o estresse no trabalho, o que acabou tendo reflexos dentro de casa. E foi aí que a relação degringolou e me separei aos 22 anos. Quase pude ouvir minha mãe sussurrar esse aí vai ser aventureiro, quando, seis meses depois, percebi que não tinha mais onde cair morto. Eu havia pedido demissão para curtir um pouco mais a vida, mas queimei todo o dinheiro que havia ganhado. Por um golpe de sorte, consegui um novo trabalho em uma consultoria e procurei minha ex-mulher para que pudéssemos reatar, depois de cerca de um ano e meio. Com uma nova estabilidade, veio um segundo filho e, pela primeira vez, comecei a olhar para o futuro de outra forma. Só que, quando olhamos para o futuro, o presente prega peças. Numa tarde, enquanto atravessava a rua com o Eloy, meu filho mais velho, que já estava com sete anos, tive um grande despertar. Um carro desgovernado vinha em nossa direção e só tive tempo de jogar meu filho para o lado, antes de eu ser atropelado e ter meu rosto arrastado pelo asfalto. Quando levantei, vi que, além de mim, ele também tinha sido atingido, já que o carro passara em cima do seu pé. Desfigurado com a face em carne viva, senti um grande impacto no corpo e também em minha vida. Ficava noites e noites pensando que poderia ter perdido meu filho. E essa possibilidade era mais apavorante que pensar em minha própria morte. Foi justo nesse momento que me fiz um questionamento importante. O que eu quero da vida? Nesse período, saí da empresa em que trabalhava e fui contratado para gerenciar um projeto referente ao bug do milênio, no qual comecei a ser respeitado pelas minhas aptidões na parte técnica e operacional. Eu precisava liderar grandes amigos que faziam parte da equipe, o que era um desafio. Por isso, fui buscar ajuda no Instituto Dale Carnegie, onde fiz um treinamento de comunicação eficaz, relacionamento humano e liderança para lidar melhor com o meu time. Eu logo me apaixonei por esse mundo de treinamentos comportamentais, então recebi um convite para participar de cursos que formavam trainers ou os chamados de instrutores de treinamentos. Certo dia, um de meus mentores nesse curso me colocou contra a parede. Confrontado se continuaria com o pé em cada lugar, sendo meia boca em tudo, sem focar em nenhuma área específica, decidi mergulhar no treinamento para desenvolvimento pessoal. Comecei a estudar Programação Neurolinguística PNL e sabia que queria trabalhar com treinamentos. Não demorou muito para que eu recebesse uma proposta para abrir uma empresa de treinamentos em parceria com dois sócios, que, inclusive, haviam participado de um de meus treinamentos. Fiquei tão engajado com o projeto que formatei os produtos, os programas e fechei um primeiro contrato para montar um treinamento novo, do zero. Só que, no meu novo negócio, além de vender, eu precisava produzir, entregar e não tinha muita habilidade em administrar. Foi assim que o dinheiro começou a sair rapidamente e me vi mais uma vez descapitalizado. Não tinha grana nem para colocar combustível no carro. O trabalho continuava intenso e eu seguia desempenhando todos os papéis dentro da empresa. Mas a conta sempre empatava e eu não conseguia tirar nenhum lucro de lá. Vivia de vento, era contraditório, pois eu ajudava outras empresas a ligar as turbinas, mas não conseguia acelerar a minha própria. Mesmo com muito conteúdo e experiência, sendo conhecido e reconhecido, não tinha um gato para puxar pelo rabo. Ou seja, estava absolutamente zerado. Entrei num processo que chamo de terceirização. Comecei a colocar a culpa no ambiente e nas outras pessoas. Tinha perdido a saúde, estava com péssimos hábitos alimentares, havia rompido uma sociedade e a vida conjugal ia tão mal que eclodiu numa segunda separação da mãe dos meus filhos. ou seja, não tinha dinheiro, não tinha carro, não tinha sócio, não tinha esposa, não tinha nada. Sem saber como conduzir tudo aquilo, me vi diante de meu maior desafio. Pela primeira vez, me questionei. Será que essa é realmente a minha missão? Numa tarde, sentado sobre uma caixa dentro de meu escritório, um cubículo de dois metros quadrados na zona leste de São Paulo, conversava com Deus e pedia uma resposta. Chorando, eu me perguntava por onde deveria recomeçar? Foi quando um dono de metalúrgica chamado José Wenceslau, cuja família havia sido transformada por meio dos meus treinamentos, bateu a minha porta e ofertou mais que uma ajuda. estendeu um cheque em branco e disse de quanto você precisa. O não ao cheque foi muito forte e me reergueu. Nesse período, eu tinha acabado de conhecer Arthur Diniz, diretor executivo de planejamento estratégico de um grande banco. Ele havia participado de um dos treinamentos que eu ministrava de PNL e nos tornamos amigos. Arthur me chamou para ser sócio da empresa que estava abrindo, de treinamentos de lideranças. Eu estava em outro momento e disse isso a ele. Um tempo depois, me fez outro convite, dessa vez, para criarmos um programa de liderança. Fizemos oito dias de treinamento que trouxeram resultados extraordinários. Era o ano de 2005. Foi aí que nasceu o programa Líder do Futuro, sucesso no Brasil e no exterior até hoje. Dois anos depois, nos tornamos sócios numa empresa de treinamento. E passei a cumprir meu propósito. Nesta mesma época, Arthur me provocou dizendo que eu estava gordo. Eu ainda não tinha percebido que minha energia estava tão comprometida que eu mal conseguia correr em volta de uma praça. entendi, finalmente, que era hora de me cuidar. Tinha saído de várias rupturas e estava com o emocional abalado. O que tinha feito com que eu me esquecesse de outras áreas importantes da vida? Questionava meus valores espirituais, minha vida financeira estava descuidada e carregava comigo uma grande bagagem de pensamentos negativos, o chamado lixo mental, que tirava o meu foco do que era realmente necessário. Resolvi cuidar da saúde e, literalmente, corri atrás do prejuízo. Disposto, comecei a emagrecer e colocar ordem na minha vida. Enquanto corria, minha mente palpitava e a voz do meu filho, já adolescente, sempre ecoava, perguntando, pai, eu nunca vou esquecer do quanto você foi inconsequente saindo da sua zona de conforto. É que eu sempre dizia a meu filho, se quer ter sucesso na vida, tem que sair da sua zona de conforto. E foi justamente quando saí de minha zona de conforto que começamos a ter problemas financeiros em casa. E ele, acostumado com algumas facilidades que o dinheiro proporciona, questionou minha decisão. Diante de sua pergunta, respondi apenas que talvez um dia ele me entenderia, porque eu ainda acreditava que valia a pena correr atrás dos sonhos. Foi a partir de uma grande derrocada em todos os níveis que resolvi que não seria um aventureiro, eu seria um vencedor. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!